Estou pronto. Oi, pode entrar. Pode ficar à vontade. Você não queria me ver? Pois agora você está me vendo. Dona Emily! Ô, dona Emily! Dona Emily! Ô, Antônio, pois não? Opa! Não, eu só queria confirmar mesmo se a hora vai ser hoje, está tudo certo. Não, está tudo certo sim. É, eu só vou ligar para o meu marido para confirmar, mas a polícia aqui está tudo certo. Perfeito então, Emily. Então eu só vou pegar os equipamentos para dar um jeito. Perfeito. Oi, amor. Oi, amor. Não, então, eu estou ligando só para poder saber se o meu pedreiro já chegou. E eu já confirmei tudo com ele. Ah, tá bom. Então você acompanha ele aí tudo direitinho, ver se ele vai fazer tudo certo, está bom? Ah, está tudo certo? Não, pode deixar. Vou cuidar dele direitinho. Qual é que você me fala aqui? Está bom, então. Beijo, amor. Te amo. Bom trabalho. Está bom, beijo, amor. Tchau. Dona! E aí? Já cheguei aqui com alguns equipamentos. Está pronto? Oi! Pode entrar. Pode ficar à vontade. Oi, sim. Oi, sim. Oi, sim. Oi, sim. Então, Dona, eu vou agilizar tudo aqui, tá? Pode ficar à vontade. Não sei por que essa mulher está fazendo isso comigo, viu? Fala sério. Você não queria me ver? Pois agora você está me vendo. Não sei por que essa mulher está te chamando de rap coated com a rapha na rapha na rapha na rapha na rapha. Ai, sim. Ai. Ai, ai. Nossa, tô cansado, viu? Será que a dona me libera mais cedo? Não custava de perguntar. Dona, tudo bem? Eu adiantei algumas coisas lá porque hoje é aniversário da minha esposa, então será que teria como sair mais cedo? Mas já tá tudo adiantado ali. Tá tudo certinho ali, é só mesmo pra... Ah, então você é casado? Sou, sou, sou sim. Eu posso ir, então? Acontece que ainda não deu o horário, né? E outra coisa, mesmo se você trabalhasse a semana inteira, você não conseguiria terminar o seu trabalho. Então faz o favor de voltar a trabalhar. Não vai ser essa, desculpa. Casado? Era só o que me faltava. Mas não vai ser por mim. Rapaz, viu? O aniversário da minha esposa hoje. Ela vai ficar chateada comigo, seu filho. Vai ficar, eu tenho certeza disso. Vai ter que dar um jeito também. Sai daqui, viu? Nossa, mas são horas, já tá amanhecendo. Não, desculpa. Desculpa. Eu fiz de tudo. Desculpa, Antônio. Eu tentei que me agilizar assim lá, mas não deu. Não, Antônio, não. Sério, eu só consegui chegar nesse horário. Desculpa. Eu só posso pedir isso. Desculpa. Ah, Antônio, tá de brincadeira, né? Desculpa de novo. Hoje é o dia do meu aniversário, você não comemorou comigo. Tá sempre saindo com seus amigos, chegando tarde em casa. O que tá acontecendo com você? Amor. Não, aí vem pedir desculpa, desculpa, Antônio. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não, né? Amor, não fica assim, por favor. Eu tive que... Olha, eu fiz de tudo. Sério, eu agilizei. Eu fiz a minha parte. Eu falei pra dona que era seu aniversário. Meu Deus. E outra coisa, eu preciso de dinheiro. A gente precisa, né? É meu trabalho. Eu queria que eu fizesse o quê? Perdão, desculpa. Mas eu precisei fazer isso. Tá, amor? Tá, tá. Tá bom. Deixa eu voltar a dormir aqui, tá? Pô, eu prometo que eu vou te compensar, tá? Olá, bom dia. Trouxe essa água aqui pra você. Você pode estar com um pouco de sede, eu não sei. Quero não. Obrigado. Você não sabe nada de diferente, né? Olha, senhora, desculpa, mas eu sou casada. O que você está querendo insinuar com isso? Que eu estou dando em cima de você? Que eu estou te dando mole? A garota se enxerga. Quem ele pensa que é pra rejeitar um mulherão desse? Ah, mas isso vai ser com pouco tempo. Esse casamento vai durar com pouco tempo. Ah, mas... Agora eu quero ver se não vai acabar já já esse casamento. O que é isso aqui? Uma mancha de batom? Como assim? Mancha de batom na cruz do Antônio? Calma, meu Deus. Antônio. Antônio, pode ir levantando agora. O que foi? O que é isso aqui? Pode ir levantando, levanta. O que é isso aqui? Eu quero saber. O que é isso? Calma, amor. Amor nada. Amor nada. Foi por isso que você chegou atrasado no meu aniversário? Quase amanhecendo? Hã? Me explica. Eu quero que você me explique agora. Amor, eu não faço ideia. Eu nem usei essa roupa pra trabalhar. Ela está na minha bolsa. Ah, você não está entendendo, né? É sério. Eu nem usei essa bolsa. Eu não sei como tem essa mancha. Se eu não tivesse colocado a roupa na máquina, eu não ia saber que você estava com uma mancha de batom na sua blusa. É isso que você faz, Antônio? Foi por isso que você chegou atrasado no meu aniversário? Foi por isso que você chega tarde todo dia em casa, quando você sai com seus amigos? É isso que está acontecendo? Você está me traindo? Não, amor. Claro que não, amor. Olha só. Não quero saber. Olha só. Amor, vi. Cala a boca. Cala a boca. Cala a boca. Eu não quero saber. Vai embora daqui agora. Vai embora dessa casa agora. Não dá pra saber. Vai. É sério isso? Vai. Não leva nada também, não. Só leva essa camisa aqui nojenta. Amor, mas é isso? É isso, amor? Vai embora. É a minha casa também. Vai embora daqui. Agora. Você está sendo injusto comigo, tá? Você é injusto? Agora eu quero ver o que ele está me escondendo. Ô, dona Emily. Oi, meu pintor favorito. Como que eu posso te ajudar? Aqui, Devon. Olha só, dona Emily. Eu vim aqui só pra buscar nojenta. Ah, mas você sabe que dinheiro pra mim não é problema, né? Não me interessa, não. Tá? Porque por sua culpa eu perdi meu casamento. Tá? Então eu só quero meu dinheiro de volta. Pega ali e eu vou embora. Vai. É. Tá bom, então. Vou lá buscar. Busca mesmo. Sabe por quê? Porque a minha esposa falou que eu estava tendo um caso com a senhora. Sendo que eu nunca nem te dei moral. Por isso que meu casamento terminou. Então busca lá meu dinheiro, tá? Amor. Amor. Tá aqui o seu dinheiro. Então você é a mulher que tentou separar nós dois? Vá pro meu casamento? Faz um favor. Sai os dois da minha frente agora. Vaza. Sai da frente do meu papel. Nunca mais mexe com a gente. Vamos. Vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. Vai. Obrigado.